O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Ele se apresenta na forma de manchas ou sinais na pele que podem aumentar de tamanho e se transformar em uma ferida que não cicatriza. E é ocasionado principalmente pela exposição excessiva ao sol. O câncer de pele pode se apresentar de dois tipos, melanoma e não melanoma. O primeiro é mais perigoso, pois com frequência causa metástase. Portanto, sua letalidade é maior. O não melanoma é menos invasivo, mas também deve ser diagnosticado e combatido. O tratamento é feito com cirurgia para retirada da lesão e, dependendo do caso, a indicação de quimioterapia. Quando se fala em câncer, a prevenção e o diagnóstico precoce são as questões principais para a obtenção da cura. É por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza neste sábado a 11ª edição da campanha de combate ao câncer de pele. O atendimento vai acontecer das 8 da manhã às 4 da tarde no setor de dermatologia do Hospital Getúlio Vargas. Vai ser um atendimento ininterrupto, sem intervalos, onde a gente vai procurar casos suspeitos de câncer. Não vai ser feito um tratamento dermatológico de outras dermatólogas, de outras doenças. Os casos suspeitos serão encaminhados para exame e biópsia e os casos confirmados vão ser encaminhados para cirurgia. O que pode sugerir um câncer da pele? São pequenas feridas ou pequenas, chamam de pápulas, que são os carocinhos, que não cicatrizam em 4 semanas, que evoluem, que sangram, que ardem, que doem, ou às vezes até assintomáticos e geralmente em áreas fotoexpostas. O que pode sugerir um câncer da pele? O que pode sugerir um câncer da pele? Obrigado.